Eu sou uma ex-dona de casa, né? A gente continua sendo dona de casa, mas agora é meu período de dona de casa estar com os dias contados. Porque eu comecei a pôr em prática aquelas mentalizações, assumir que eu sou terapeuta, assumir que eu quero ajudar as pessoas. E aí, muita coisa inusitada começou a acontecer. Eu fui numa festa, uma festa de casamento, uma bodas de ouro, né? E lá eu encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não via. E aí ele perguntou, o que você faz? Aí eu falei assim, ó, eu sou terapeuta holística. Porque aí eu comecei a pôr em prática, porque ficou divertido, né? E aí ele falou assim, olha, eu tenho uma sala, eu estou com um horário vago, uma vez por semana, toda segunda-feira eu tenho um horário vago, dois períodos, não interessa pra você? E eu falei assim, nossa, interessa muito. E aí ele sublocou pra mim. Eu fiquei assim, foi tão rápido, foi tão de repente. Mas eu achei tão legal ele oferecer, e bem no momento que eu tava querendo, né? Buscando, que eu aceitei. E aí é uma sala de psicologia, né? É uma graça, assim, a salinha. Eu sou psicóloga formada há mais de 20 anos, apesar de não atuar na área. Porque eu optei pelas terapias holísticas, porque eu acho mais dinâmico, eu acho que tem muito mais ferramentas pra ajudar as pessoas do que a psicologia só. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha grana pra manter a sala, né? Isso aí começou, foi em maio, tem dois meses só. Que eu aluguei a sala por um mensal, mais dois períodos, né? Mas eu não tinha de onde tirar. Aí, o que eu fiz? Eu decidi criar um grupo terapêutico, só de mulheres. E aí eu convidei algumas amigas, umas pessoas, uma amiga convidou uma amiga, e eu consegui formar um grupo de sete mulheres. Então, foi uma ideia que eu tive pra poder sustentar a sala. Por mais tempo, até eu conseguir divulgar o meu trabalho. Outra coisa também que deu muito certo, eu... Uma dessas mulheres do círculo, ela começou a ter a ideia, ela tinha uma casa de aluguel, e aí ela decidiu abrir um espaço. E ela é muito assim, ela já é comerciante, então ela tem facilidade pra administrar e tal. E eu dei a maior força. Só que aí ela me convidou pra ser sócia dela. E eu, assim, quase que ia pra trás. Gente! Aí ela me convidou pra ser sócia do espaço, ela tá abrindo espaço, ela quer que eu participe dos lucros, né? Uma sócia em porcentagens. Eu tô muito feliz. É assim, pra ela ter confiado no meu trabalho, gostou do meu trabalho, né? No círculo, e me convidou. Isso foi um passo enorme na minha vida. Então, eu tô com essa linha lá. Ainda continuo, porque eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. E agora eu vou entrar na sociedade, no espaço. Eu não vou administrar, porque eu não sou administradora, eu sou terapeuta holística. Ela que vai administrar, e eu vou ser terapeuta do espaço. Olha que legal! E é isso, gente! Eu tô, assim, com muita empolgada, muito positiva, e esperando as próximas novidades que vêm por aí. Um beijo grande pra todos vocês. Tchau, tchau!